Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Vamos louvar a Deus e eu peço as orações da igreja Pra que o Senhor receba o nosso louvor Aquilo que Ele determinou está determinado É soberano, Ele faz o que Ele quer fazer Ele é grande Aleluia Quando Deus determinou Assim efetuará Como o Senhor pensou Assim sucederá Quando Deus quer uma sonora pra curar e a desabar Quando Ele quer te dar vitória pra terra se afirmar Deus decidiu É o querer de Deus Deus abençoar você Se é Deus quem quer, ninguém vai guardar Pai de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir Quando entra na guerra e paraxe O querer é de Deus e o é perdoar Se é Deus quem quer, ninguém vai guardar Pai de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer, ninguém vai guardar Se Ele quiser fazer, quando entra na guerra e paraxe E só teve que sair E só teve que sair para o reinado de Davi Para o reinado de Davi acontecer ali E aí da Babilônia, chovendo e exaltado Fez perdido para o povo Se é Deus quem quer, ninguém vai guardar Pai de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer, quando entra na causa Se é Deus quem quer, ninguém vai guardar Se é Deus quem quer, ninguém vai guardar Pai de Deus quem pode atrapalhar Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir Quando entra na causa é para agir O querer é de Deus e o é perdoar Alguém disse que o teu caso é insolúvel Que é inútil prosseguir E você não vai conseguir Mas olha, Ele esqueceu Que o querer de Deus é te abençoar Querendo Deus quem perde O exaltado hoje vai cair por terra Pois o general de guerra se ordena a marchar Quem te abondava hoje vai ser diferente Vai dizer Deus é contigo, eu vejo Deus te amei É assim, se é Deus quem quer Se é Deus quem quer Se é Deus quem quer Se Ele quiser fazer, quando entra na causa O querer é de Deus, Ele é grande Se é Deus quem quer Se o Senhor Deus determinou, quem pois o invalidará Vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai agir, vai trabalhar, vai belezar Já garantiu, já assinou, que quem é o homem para invalidar Se vai fazer acontecer É wahr, que quem é o homem para a чистão Se será mais currera e vai ajudar E o homem para a6 para 4 ou 6 semanas Vá dando glória Jesus vai batizando com o Espírito Santo Ele vai curando você que está enfermo Aleluia